Estamos de volta com Manhã Boa Nova e nós vamos trazer aí o nosso agradecimento neste mês de dezembro. Nós realizamos a última Blitz da Fundação Espírita André Luiz. É a Blitz Feal, sempre trazendo as participações de muitos ouvintes. Nós vamos visitando os Centros Espíritas de São Paulo, de Sorocaba, de Guarulhos, em vários locais que nós já estivemos, levando a divulgação e fazendo os links ao vivo também. É muito legal a Blitz Feal. Eu estou sempre nos Centros aí fazendo, eu e o Damião. Então nós agradecemos a todos os Centros Espíritas que nos receberam com muito carinho neste ano de 2018. Todos os ouvintes que participaram ao vivo deixaram seus depoimentos também. Em 2019 a gente volta com a Blitz. Pode ser aí no seu centro. Se tem um trabalho das 8 às 18 horas, segunda a sexta, durante a semana, para a gente fazer os links ao vivo, entre aqui em contato conosco, 0800 979 5011. Nós vamos aí levar os nossos brindes, o adesivo que é igual a esse aqui que eu tenho no notebook. E tem também sempre as nossas entradas, participações, quem é o dirigente vai falar ao vivo na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, divulgando as atividades da Casa Espírita. Então é uma troca, né? Muito bom. A Blitz Feal, que está de volta no próximo ano, trazendo muita coisa boa para você que acompanha a nossa programação. Agora a Eliette Ribeiro, ela entrevistou o doutor Luiz Sampaio e ele fala sobre o estresse. Essa é a segunda parte da entrevista. Vamos acompanhar. Entrevista com Eliette Ribeiro. Doutor, de que forma a acupuntura atua aí nessas situações? Porque nós falamos aqui que muitas vezes a questão do estresse acaba desequilibrando muitas partes até do nosso próprio organismo. Por exemplo, no caso do estômago, acaba dificultando a digestão, vindo os refluxos, gastrites. Também tem a questão dos intestinos, que vem as cólicas, diarreias aí fora de hora. Questão do pulmão, que acaba agravando as bronquites, asma, rinite. Enfim, uma série de enfermidades. Como a acupuntura atua nessas situações, que nós sabemos que vem de situações estressantes? Então, o chinês traçou um conceito antigo de yin e yang, né? Então, para ele, essa homeostase interna do organismo se baseia no equilíbrio entre o yin e o yang. Yang e yin eram conceitos antigos relacionados a dia e noite. Então, tudo aquilo que estiver associado a dia, noite, claro, escuro, brilhante, opaco, movimento, repouso, vitalidade, diminuição de vitalidade, masculino, feminino, não no sentido de homem e mulher, mas do princípio masculino e do princípio feminino, estão ligados ao yang yin. Numa linguagem mais moderna, a gente poderia comparar esse equilíbrio yang yin como um equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Então, por exemplo, se você tem uma situação de estresse, você está ativando a secreção de hormônios como adrenalina, noradrenalina, que estão relacionados ao sistema nervoso simpático. Então, nós teríamos uma exacerbação do sistema simpático, em linguagem chinesa, uma exacerbação do yang. E o nosso trabalho com acupuntura seria estimular o yang, ou seja, estimular o funcionamento do sistema parasimpático para que ele reequilibrasse esse sistema. Então, por exemplo, a secreção de suco gástrico, que dá aquela queima fazia, ela é estimulada muito com a secreção de adrenalina e noradrenalina. Se nós equilibrarmos isso através do estímulo do yang, ou do sistema simpático, a gente consegue reequilibrar o sistema com acupuntura. Então, a função seria mais ou menos essa, através da liberação de neurotransmissores, reequilibrar o organismo, isso numa linguagem mais atual. Doutor, nesse período que nós estamos vivendo, que é período aí que se aproxima as festas natalinas, depois na sequência veio o ano novo, muitas pessoas acabam ficando estressadas por conta das filas, a compra de presentes. E aí, qual a orientação que o senhor daria para que as pessoas fiquem mais calmas? É um período realmente conturbado, principalmente pelas expectativas que a gente propõe nessa época, né? Coloca nesse momento. Então, é um momento também de balanço de vida, né? Você começa a bater um pouco aquilo que você fez e aquilo que você não fez proposto para o ano. E muitas vezes acaba gerando um pouco de depressão, porque as nossas metas sempre estão acima daquilo que a gente busca. Em relação a... São Paulo é uma cidade que está muito, muito cheia de gente, né? Ela está com uma população muito alta. Então, a gente sofre aqui uma situação de pressão muito grande em relação a trânsito, compras. E mesmo a alimentação, a nossa alimentação de Natal aqui é uma alimentação baseada num clima europeu, de inverno, né? E não uma alimentação baseada num clima de verão, como o que nós temos aqui. E isso realmente causa estresse. Então, o que a gente pode propor para as pessoas é o seguinte. Você não tem como evitar o estresse, mas você tem como se preparar para ele, né? Então, ter um bom hábito de higiene alimentar, ter um bom hábito de repouso com uma atividade. Não deixar de ter uma atividade física, né? Que isso é extremamente importante, regular, né? E principalmente prestando atenção na sua respiração. E junto com a acupuntura, nós temos uma série de atividades que nós chamamos de ticum, né? No qual o Tai Chi Chuan, a meditação, faz impacto e que pode ajudar muito as pessoas que estão vivenciando estresse. No consultório, eu recomendo muito que as pessoas façam uma atividade dessa aqui em Tai Chi Chuan. Ensino para eles algum exercício de ticum junto com a acupuntura para poder manter-se mais equilibrado e aguentar o peso da vida, né? Que nós temos aí. Muito obrigada, doutor Luiz Sampaio, que trouxe essas dicas aí valiosas. Doutor Luiz Sampaio, que é médico acupunturiatra, psiquiatra e membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo. Muito obrigada, doutor Luiz. Obrigado. Eu que agradeço, Eliette, pela possibilidade de divulgar um pouco mais da acupuntura aqui. Muito obrigado. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Eliette Ribeiro, como você diz, né, Ildo? Eliette é a menina que conversa... A Vanessa só me entrega. Pode falar. Eu não, Vanessa. Eu sou um cara sério. Eu vou falar. Ele fala que a Eliette é a menina que conversa com os médicos. Oi. Então... Só com os médicos. E ela conversou com muitos médicos aqui em 2018, né, Ildo? Nossa, enriqueceu demais, né? É verdade. Essas pautas sensacionais. Muito legal. Ela vai estar de férias, né? Então, boas férias para a Eliette estar de volta no Manhã Boa Nova em 2019. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão magoadas e amarguradas? Quem nunca ficou chateado com alguém que lhe desapontou e magoou? A raiva e a indignação são sentimentos que se tornam normais em situações como essas. Porém, o problema maior aparece quando esses sentimentos se transformam em mágoa e amargura. A doutrina espírita nos ensina que quem se magoa possui este sentimento dentro de si. Ou seja, a mágoa não é uma ofensa externa que o atinge. Existem espíritos que reencarnam próximos dos outros por conta de suas mágoas e sentimentos que nunca foram perdoados. Não guarde mágoas. Não devemos ficar relembrando o ocorrido ou nos colocarmos no lugar de vítimas, porque quanto mais fizermos isso, maior será a sensação de que o sentimento nunca será esquecido, além de ficarmos ligados à pessoa que nos fez sofrer. O Espiritismo nos ensina que quanto maior uma evolução na reforma íntima, menor é o grau de mágoa. E ainda, conforme vamos nos ajustando, fica dia mais difícil perceber que não existem motivos para este sentimento. E o amor e o perdão também são maneiras de colocar fim neste sentimento. Sabemos que o perdão não é fácil de ser conquistado, já que devido ao nosso grau de evolução, ainda temos muito orgulho, vaidade e imperfeições em nosso espírito. Allan Kardec, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, nos fala que tanto o ódio como o rancor denotam uma alma sem grandeza e elevação. E ainda, por estarmos em um mundo de provas e expiações, temos defeitos e imperfeições que não nos permitem amar ao próximo, mesmo que ele cometa injustiças conosco. Como não guardar mágoas, Hildo? Sendo bom, né? Sendo bom. Só isso. O Cristo é muito feliz quando ele diz que ninguém pode nos magoar, mas uma atitude ou outra pode nos fazer aumentar a mágoa que trazemos em nós mesmos. Muitas são situações que uma pessoa se sente magoada pelo simples fato de uma outra existir, que para ela é mais bonita, é mais inteligente, é mais isso, é mais aquilo, é mais amada pelo pai, é mais querida pela mãe. E por isso a pessoa se sente amada. Ela não foi nem diretamente ofendida na sua honra, no seu físico, na sua moral, mas a presença do outro no mundo é incomoda. O que denota, de uma maneira muito clara, que é de fato uma questão dela. Porque se eu puder fazer alguém se sentir magoado, eu também tenho o poder de fazer alguém me amar. Como nenhuma verdade nem outra são correspondentes na realidade, o que a gente entende? Que quando eu me sinto magoado, tem dois mecanismos aí. Primeiro, eu me dou a importância que eu não tenho. E depois, eu não consigo entender que qualquer atitude infeliz de alguém em relação a mim, ou mim em relação a alguém, isso só acontece por conta da ignorância que ainda carregamos em nós. E aí a doutrina é muito feliz quando ela diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amorim? As pessoas buscam muito o perdão dos outros. As pessoas querem que os outros a perdoem. Mas normalmente o que não acontece é a pessoa perceber o seu erro e se perdoar, não no sentido de deixar para lá e vou continuar fazendo assim, mas no sentido de deixar de fazer aquilo que está errado e fazer o que é certo. Se nós tomarmos essa atitude com nossa vida, deixarmos de considerar o que as pessoas pensam de nós ou sobre nós, ou que nós muitas vezes pensamos que as pessoas pensam sobre nós, que às vezes não tem nada a ver com o que efetivamente as pessoas pensam, às vezes é apenas uma imagem que nós criamos totalmente distorcida, se nós passarmos a nos preocupar ou nos ocupar com como nós nos portamos e como nós nos sentimos em relação à vida, e procurar melhorar a cada momento essa sensação, esse sentimento, isso certamente vai ser muito mais efetivo do que ficar pedindo perdão ajoelhado aos outros. Porque isso não resolve, os outros podem até nos perdoar, os outros podem até não ligar para alguma coisa que a gente fez, mas se nós carregarmos aquilo, isso vai ficar conosco o tempo todo, mesmo quando nós nem estamos vendo a pessoa, nem lembramos dela, mas aquilo estará em nosso íntimo. Então, nós nos sentirmos culpados ou inferiores, no sentido de sermos criaturas da pior espécie, isso não é produtivo. Nós somos imperfeitos, mas nós temos a capacidade de nos aperfeiçoar. Então, vamos focar nessa capacidade, vamos focar no nosso aprendizado constante, na nossa transformação interior contínua, que é a forma de nós não nos magoarmos, não nos sentirmos magoados e não magoarmos os outros. É isso, né, Suzete? Num curso de comunicação verbal que eu fiz, ele colocou uma coisa muito interessante que eu marquei. Todos temos razão, só basta um entender a razão do outro. Só isso, né, Hildo? Muito bom. Só isso. Todos temos razão. Todos temos razão. Se eu for discutir aqui com você, você vai me passar o seu mapa de visão de mundo, as suas crenças, a toda a sua experiência de vida. Meus pontos de vista. Pontos de vista, assim, como eu vou passar os meus. E não adianta ficarmos aqui nos atracando. Eu tenho razão, você tem. Não, eu que estou certo, eu que não estou. Então, pronto. Aí cria-se uma briga, né? Uma discórdia. E às vezes por nada. Detalhe. Detalhe. Cria-se uma briga. Pessoas da família se desentendem, se afastam, ficam magoadas, né? Por não terem entendido. É mais fácil nós procurarmos conversar. É complicado, né? O Hildo, como psicólogo, faz um papel interessante de ajudar. Nessa função. Nessa função. E as mágoas vêm devido ao quê? Ao nosso orgulho, às nossas vaidades. Não, eu não vou deixar essa palavra. pessoa passar por cima de mim. Eu tenho que ficar por cima. Pessoa quer sempre, né? Ser ela a certinha. Então, nós precisamos baixar a nossa vaidade, nosso orgulho. Melindres. Melindres. Vamos entender o porquê que você falou isso, né? Vamos conversar também, abrir um diálogo. Através de um diálogo, a gente consegue resolver muitas situações. É verdade. E quando nós entendemos, a gente fala, nossa, foi tão... Pequeno, né? Pequeno. É uma bobagem, né? Pequeno, né? E as pessoas guardam aquelas mágoas por anos e anos e deixam de se conversar, deixam de se falar. Pai, mãe, filhos. Eu acho que você teria mil casos para nos colocar, né? E o Duque já tratou disso. Nós até conversamos um pouquinho no intervalo sobre algumas coisas que... Uns casos. Uns casos. Que as pessoas por nada se milindram. E aí fala, eu vou perdoar? Eu não. Ele que tem que me pedir perdão. Eu não vou pedir perdão coisa nenhuma. E fica aquele jogo, né? E o que é o perdão? O que é o perdão? É esquecer aquilo que a pessoa fez. Até o Divaldo fala assim, enquanto você lembrar do fato, você não perdoou. Você só vai perdoar de fato quando você esqueceu aquilo, não lembrou mais, nem vier mais a sua mente. Então, é muito importante o nosso comportamento, nossa atitude. Para que sermos vaidosos, sermos aí orgulhosos? Isso não leva a nada. A vida é pequena, é passageira, é rápido. Muito rápido. Passa muito rápido. Este ano de 2018, muitas pessoas disseram que passou muito rápido, né? Apesar desse comentário que a gente fez, né? Ai, quero que acabe logo o ano, parece que não acaba nunca. Tivemos aí esses conflitos que a Suzete trouxe em família, muito mais acirrado por causa das eleições, né, Ildo? E já estamos acabando o programa. Então, deixa uma mensagem para aqueles que discutiram por causa das eleições, para eles voltarem a se falar, né, Ildo? Não só voltar a se falar entre si, mas com os seus candidatos também, que é o que importa. Acompanhar o que ele está fazendo, se está de acordo com os seus valores, e se não tiver, que cobre. É isso mesmo. Obrigada pelo ano de 2018, que você seja aqui novamente em 2019. Estaremos na primeira segunda de 2019. Já estamos aqui de volta. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom aprender com você. E que a gente possa agradecer a Adriana, que é a minha parceira. É mesmo. O Cláudio, que está ausente, e a sua condução também. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada pela presença. Eu sempre aprendo com vocês e agradeço muito todas as oportunidades. Parabéns pelo programa. Sucesso para vocês. Obrigada, Suzete. Obrigada, Vanessa. A gente chama ela de Vanessinha. Obrigada, Vanessa, pelo carinho, pelo convite. Obrigada, Ildo, pela participação. Foi um prazer enorme. Adoramos estar aqui. E queremos deixar aqui um grande beijo, um abraço para todos os ouvintes que nos acompanham durante tanto tempo. Show de bola, né? Obrigada, Amorim. Olha, nós sempre aprendemos com todos à nossa volta. Então, se você aprendeu alguma coisa conosco, nós também aprendemos com você, com o Ildo, com todos. E com todas as pessoas que nós cruzamos todos os dias. Então, é importante que a gente tenha a nossa mente aberta para isso. Aprender sempre. É mesmo. Um abraço. Obrigada pela sua companhia. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Amanhã, o programa é gravado também, mas é com o Cláudio Palermo. Aí você está de volta aqui. A gente está de volta ao vivo na quarta-feira. Até mais. Você ouviu Manhã Boa Nova. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí